Feliz mês de junho, hoje terça-feira, que esta data, esse início de mês, seja um dos melhores da sua vida, e será, basta você acreditar, estação imprensa, vamos a primeira matéria, um novo formato, é o estúdio de rádio, onde nós estamos inclusive, vamos direto aqui do Bixiga, tradicional bairro, onde nos anos 90, eu morei aqui pertinho na rua Japurá, olha um caso que está sendo muito comentado, e ontem inclusive eu comentei sobre esse caso, mas eu não estava muito por dentro do assunto, que aquele médico brasileiro, quer dizer, está lá no Egito, e deve passar uma imagem negativa, deve não, está passando uma imagem negativa para todos nós brasileiros, é o chamado estrangeiro que assediou uma vendedora de uma loja. Agora, é incrível, né, antes de falar aqui ao vivo, a gente entende o seguinte, as manifestações das pessoas são mais inteligentes do que o que nós jornalistas, repórteres, formadores de opinião, o que a gente passa aqui. Agora, é claro que a família dele, está falando que isso aqui é bobagem, bobagem porque vocês não são vítimas, e olha, já está enchendo o saco falar o português, claro, desculpe até a expressão, mas eu até tenho certeza absoluta que a senhora, o senhor, você aí que está me ouvindo, que tem no mínimo bom senso, há de concordar comigo, o que tem de jogador de futebol, né, principalmente nessa questão de festas clandestinas, cantor sertanejo, dupla sertaneja, políticos, celebridades de modo geral, as pessoas, figuras públicas, eles cometem coisas que eles sabem que está errado, principalmente as festas clandestinas. Não, e outra coisa, o discurso deles é totalmente diferente. O que irrita, na verdade, é as desculpas, como se tivesse resolvido, você pediu desculpas, está bom demais. E aqui, esse brasileiro é mais um, é mais um que não dou 48 horas para pedir desculpas aqui, inclusive envolvendo o Itamaraty. Ele pergunta para a vendedora se ela gosta do... como é que eu posso dizer aqui, hein? Ele pergunta, quer dizer, é gente que não tem o que fazer, um médico, formação. Ele pergunta sobre a genitália, de que jeito que ela gosta. Você que é mulher, que está me ouvindo agora, mas olha, vamos aqui. É piadas, cunho sexual, é um imbecil, né, esse cara no mínimo é um imbecil. Ministério Público do Egito mantém detenção de médico do Rio Grande do Sul, investigado por assédio sexual. Grupo de ativistas pelo direito das mulheres, que denunciou o vídeo que... viralizou. Ele deu trabalho até para o Itamaraty. A detenção é válida hoje, até hoje, dia primeiro, quando as investigações... Quando as investigações serão retomadas. Segundo o órgão, Victor Sorrentino, que é o nome desse assediador, disse que pediu desculpas, vamos lá, estou falando para vocês. Ele pediu desculpas pelo ocorrido. Em vídeo, o médico aparece constrangendo vendedora egípcia, com piadas e cunho sexual. O Ministério Público do Egito ordenou nesta segunda-feira, ontem, a detenção por assédio sexual do médico de Porto Alegre, Victor Sorrentino. Ele pensou que estava no Brasil, né, que é essa verdadeira zona. Que ele publicou um vídeo em que constrange... Ele publicou um vídeo em que constrange uma vendedora na cidade do Cairo, capital do país africano. O órgão instaurou investigação urgente do caso. Eu acho que na hora que prenderam ele, ele falou, não, não... Aí ele se situou, que não está no Brasil, né, onde aqui pode-se tudo, é a casa da mãe Joana. Em nota publicada no início da noite de ontem, no horário de Brasília, o órgão afirma que a detenção vale até as investigações sejam retomadas na manhã de hoje, terça-feira, quando uma nova decisão será tomada. O portal G1, a advogada Amanda Bernardes, que representa Sorrentino, afirmou que o passaporte já foi devolvido. O Ministério Público requereu só que ele continuasse lá até hoje, para prestar novos esclarecimentos que não foram suficientes. Lá, o Ministério Público, a Justiça funciona, viu? O comunicado ainda afirma que o homem tentou se desculpar pessoalmente, mas a vendedora, mesmo assim, preferiu seguir com o processo criminal contra Sorrentino. Parabéns, parabéns, parabéns moça. É isso aí. Se fosse aqui, não, tudo bem. Parabéns, vou repetir. Quem bateu palmas aqui fui eu. Fui eu, fui eu mesmo. Eu acho que eu deveria ficar preso. Para aprender. Manchou mais uma vez. O Brasil já está acostumado a ser manchado, né? O comunicado ainda afirma que o homem tentou se desculpar pessoalmente, mas a vendedora, mesmo assim, preferiu seguir com o processo criminal contra Sorrentino. Vou bater palmas de novo. Parabéns, moça. Por causa dos danos que causou ao publicar as imagens nas redes sociais. É isso aí, mulher. Dando um exemplo, no Brasil deveria ser assim. No vídeo, o médico está em um bazar turístico no Cairo, onde uma mulher mostrava como é feito o papiro, parecido com um papel. O material era usado pelos antigos egípcios para escrever. Sorrentino aparece perguntando a ela em português. Vocês gostam mesmo? É do bem duro, né? Veja só que imbecil. Depois, em tom de deboche, ele ainda afirma. É cumprido. Também fica legal, né? Ele diz que está errado aqui a escrita, viu? Do portal G1. Cumprido. A vendedora, que não entende direito o que foi dito, responde sim, enquanto ele e os amigos gargalham. Os fatos ocorrem em 24 de maio. Bem feito. Olha, bem feito que esse cara... Só dele ter ficado 24 horas na cadeia, já vai manchar a imagem de um cara imbecil. Não importa se é médico, se é político. A unidade de monitoramento e análise de dados do órgão egípcio, iniciou a apuração depois que o vídeo viralizou no país. Os ativistas desses sites conseguiram traduzir esses abusos. E ficou claro no clipe que a menina foi ridicularizada e parecia sorrir distraída, sem saber do abuso verbal, diz o Ministério Público do Egito. Revoltados com o acontecimento, os ativistas ressaltaram o simbolismo da ação. Vitor Sorrentini. Não, o nome dele... O pessoal aqui do G1 está errando muito, hein? O nome dele é Vitor Sorrentino. É, é, é... Soi agora, vai, dá risadinha agora na cadeia. Ele foi detido no Egito. Sorrentino foi preso na manhã de domingo, dia 30, a caminho do aeroporto de Cairo. O Ministério Público do Egito interrogou o brasileiro por ação de expor a vítima de insinuações sexuais, insinuações com palavras, a sua transgressão aos princípios da família e valores da sociedade egípcia, sua violação da santidade da vida privada da vítima e o uso de sua online e privada para cometer esses crimes segundo o órgão egípcio. Tá ferrado. Na sessão, Sorrentino teria alegado que dirigiu à vendedora frases com conotações sexuais e que publicou o vídeo como uma piada. É, agora você tá gostando da piada que você falou, né? Conforme o órgão, o médico se desculpou com a vítima depois da repercussão do caso. Como sempre, foi o que eu falei no início aqui. Os covardes, os covardes pedem desculpas depois, né? Um tradutor, esse aqui se feou, hein, também. Esse aqui se feou, hein. Um tradutor especializado foi ouvido na audiência, confirmando o teor das falas do brasileiro de acordo com a acusação. Assédio sexual. Segundo o Ministério Público Egípcio, as investigações revelaram a identificação e localização do brasileiro quando ele tentava deixar o país, olha, escondidinho, né? Após a repercussão do caso nas redes sociais. Eu fico imaginando aqui, olha, ele tentou sair de fininho, se ferrou, hein? Esteja preso! Após a repercussão do caso, ele querendo fugir dali, olha. A entidade disse ter incluído o seu entido na lista de pessoas proibidas de viajar. Ai, meu Deus do céu! O mais interessante aqui, o Tânio e Cristina, é os comentários que você passou pra mim agora e eu queria ler aqui. Será que não dá pra ler os comentários aqui? Os comentários interessantes aqui. Será que eu vou conseguir aqui? Vamos lá puxar pela internet? Meu Deus do céu! Esse aqui tá ferrado. Vamos aí, vamos verificando aqui se a gente consegue pegar. Porque os comentários aqui são sensacionais. São sensacionais. E a maioria, o legal, que são as mulheres. As mulheres têm uma participação super especial. E é claro que a mulher aqui do médico, a esposa dele, que é empresária, que tem 40 mil seguidores, a Camila Monteiro, ela disse que isso é bobagem, é bobagem porque ela não está no lugar da moça aqui, né? A família aqui coloca uma nota, que eu não vou ler porque eu não sou empregado deles. Meu Deus do céu! Esse aqui, olha, parabéns a Lília Lima, a Carolina Catânio e o Gustavo Chagas do G1 de Porto Alegre. E a gente já tá esperando hoje, então, porque esse caso aqui não pode ficar de jeito nenhum, né? Tem que deixar esse rapaz lá pelo menos um mês preso. O que é que vocês acham? Um mês tá bom? Pra aprender a respeitar as pessoas? Tem gente aqui que tá apostando quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Bom, se for estilo Brasil, hoje, dia 1º, ele já sai. Mas dizem que ele tá lá, né? Amoadinho. Ele falou, olha só, onde eu fui parar? Não é verdade? Puxa vida, eu tô enrolando aqui, que eu gostaria de passar aqui os recados das pessoas, mas eu tô achando, eu tô achando que sumiu aqui. Mas tá valendo, tá valendo. O importante, deixa eu falar aqui de improviso. O importante é que vocês, mulheres brasileiras, né? Veja só, a mulher dele tá defendendo ele, né? Mas ela também é uma vítima da sociedade. Mas ela é casada com ele, é claro que ela vai defendê-lo. Mas, olha, não deixe passar nada. Eu falei ontem na rede. Filme, de preferência filme. Todo mundo tem um celular. Qualquer tipo de assédio. Como houve também ontem, o cara já foi solto no Distrito Federal, um outro imbecil. Por falta de imbecil, tem um monte aqui no Brasil, né? Ele filmando as partes íntimas de uma moça. Parece que foi no Distrito Federal. Foi solto. Mas ele ficou 24 horas, menos, né? Mas pegou mal. Foi indiciado. Assinou lá. A moça estava de vestido. Um imbecil. Isso não é homem, né? Isso é um transtorno. Mas não pode colocar transtorno, não, porque aí não fica na cadeia. Pessoal, um grande abraço. Fica com a gente. Estação Imprensa. É o seu canal no YouTube. Acesse e inscreva-se. Acesse e inscreva-se. Acesse e inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL